O DropCBT teve um encontro especial com um dos maiores tenistas da história do tênis brasileiro, Fernando Meligeni, e ele nos contou qual foi o jogo que marcou a carreira dele. Olha só! Olá, eu sou o Fernando Meligeni. O jogo da minha vida, vou falar dois, tá? Um, com certeza, é a grande vitória da minha carreira, sobre o Sampras, em Roma 99. Acho que foi uma vitória, né, ser ganhado o cara que era o maior de todos os tempos naquele momento. É uma coisa meio que você não pensa, você não imagina. Foi muito legal na segunda rodada do ATP 1000. E o outro jogo, a final do Pan contra o Marcelo Rios, foi o último jogo da minha carreira. Hoje, todo mundo que gosta de tênis, gosta de mim, fala sobre esse jogo. Parece que eu só joguei esse jogo na carreira. Ah, aquele jogo! Vai completar 20 anos esse ano, então é uma memória muito legal, muito afetiva e mais para um cara que saiu da Argentina e naturalizou o brasileiro. Acaba a carreira com uma medalha pan-americana, é muito legal. Ah, o Fernando Meligeni, medalha de ouro no pan-americano de Santo Domingo! 2, 7 a 1, 7 a 5, 7 a 6 e 7 a 6!